Você lembra da Fafem? É, a gente fala agora sobre a situação da fábrica de fertilizantes nitrogenados de Sergipe, a Fafem. O processo de arrendamento foi concluído hoje e a empresa já assumiu o comando da unidade. A cerimônia de transmissão de posse da fábrica para o consórcio formado pelas empresas Procgel e Unigel foi realizada por videoconferência. Com a assinatura do contrato, a Fafem em Sergipe, no município de Laranjeiras, voltará a produzir fertilizantes. O grupo terá o controle da unidade por 10 anos, mas o contrato pode ser renovado por mais uma década. A fábrica está com as atividades paradas. A produção vai ser retomada no próximo ano. A expectativa é de que sejam criados 1.500 empregos diretos e indiretos, nas unidades de Sergipe e da Bahia, que também foi arrendada. As fábricas produzem amônia, ureia e cloreto de potássio, fundamentais para a produção de fertilizantes.